Música Para quem não conhece Passo Fundo O parque da Gary que eu vou sempre ficar ali Do outro lado da Avenida Um pé de plátano Estou me sentindo lá no canal da Arquim As criaturas conseguem pichar uma árvore, olha a educação Pelo amor de Deus Isso aqui é do tempo que tinha cavalo aqui na cidade Os cavalos paravam aqui de água Tem muita gente que mora aqui que não sabe disso Fica onde? Bem no centro da cidade Muito legal assim Como é que eles chamam vocês? A Faris eu acho E eu vou ver Nini 2 Está ali na frente E eu vou ver Nini 3 Tchau 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 Obrigado.